Olá Brasil, vou mandar mais uma música minha aqui Ela se chama Galera Animada Então simbora, quero ver a Galera Animada aí no meu Facebook? É sexta-feira, dia de balada E a mulherada vai correndo lá pra casa É sexta-feira, dia de curtição E a galera reunindo vai ter só modão É sexta-feira, dia de balada E a mulherada vai correndo lá pra casa É sexta-feira, dia de curtição E a galera reunindo vai ter só modão É sexta-feira, vou curtir com seus amigos A galera reunindo vai ter no meu barracão Desce uma gelada e a galera animada E as minas pedindo mais Se liga, vai ter curtição É sexta-feira, dia de balada E a mulherada vai correndo lá pra casa É sexta-feira, dia de curtição E a galera reunindo vai ter só modão É sexta-feira, dia de balada O S Amaral pra todo Brasil Simbora! É sexta-feira, vou curtir com meus amigos A galera reunindo vai ter no meu barracão Desce uma gelada e a galera animada E as minas pedindo mais Se liga, vai ter curtição É sexta-feira, dia de balada E a mulherada vai correndo lá pra casa É sexta-feira, dia de curtição E a galera reunindo vai ter só modão É sexta-feira, dia de balada E a mulherada vai correndo lá pra casa É sexta-feira, dia de curtição E a galera reunindo vai ter só modão Valeu!